Festa de casamento não são mais as mesmas. Nos últimos anos, contratar garçons para simplesmente servir a bebida não é suficiente. Agora, muitos dos eventos contratam os serviços de bartenders. Hoje em dia, a procura por bartenders está cada vez maior nos casamentos. E a Juliana vai contar aqui pra gente qual é o diferencial da sua empresa. A Madison está há mais de 10 anos no mercado, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Atendendo os casamentos, hoje é uma nova procura para os profissionais até mesmo da área que hoje estão indicando. É o que faz a diferença do casamento. É os meninos que são bonitos, que fazem um flair, que fazem até mesmo toda a apresentação de uma bebida. Não ser somente o garçom servindo, mas ser um serviço diferente. E tem que ter muita habilidade, Leonardo? Precisa, precisa de bastante treinamento. Se você não souber nada, você pode derrubar. Aí fica feio. Então é legal a gente treinar bastante e fazer aqui com bastante confiança, para ficar legal o show, né? Todo mundo interagir e ficar uma boa apresentação. Acaba sendo um espetáculo à parte para os convidados. Acaba sendo o diferencial do show, da festa. Ju, fala pra mim, e geralmente em um evento, quantos bartenders que vocês disponibilizam para estar fazendo a apresentação? Depende muito. Depende do número de convidados, mas a gente tem até de dois profissionais para frente. Cinco, sete, dez, formaturas, quinze, vinte profissionais. Quais os coquetéis que vocês oferecem? Hoje nós temos uma lista de mais de 60 tipos de coquetéis, sem tirar as caipirinhas, né? Com cinco tipos de destilado e oito tipos de frutas. Bom, e qual é o mais pedido? Ah, não adianta. O que mais sai é a saqueirinha de morango. Sempre. Todo mundo quer a saqueirinha de morango. Então agora eu vou pedir para você fazer uma demonstração para a gente, né? Eu posso pedir aqui para o meu amigo Caio, ele vai fazer uma para vocês, um Flair. Working Flair. Entre as habilidades e conhecimentos no preparo de drinks, um bartender precisa conhecer o Flair. Malabarismo com garrafas, gelo e coqueteleiras. Com os preparativos do casamento, a noiva, ela fica muito ansiosa. E nada melhor do que relaxar e ter um dia só dela, um dia especial antes do casamento, não é mesmo, Marcial? Com certeza. Conta para a gente os serviços que você oferece. A gente oferece o dia da noite, drenagem, trabalhamos com o café da manhã, né? Assim que ela entra, ela toma o café da manhã, depois tem o almoço, esfoliação corporal, hidratação. Tudo aquilo que a noiva merece no dia dela, né? E a Simone aqui do Dom Rá, de Salto, vai contar para a gente como é esse dia. É um dia maravilhoso, porque é o nosso dia de princesa realmente, né? A gente vai estar buscando essa noiva na porta da casa dela, temos o serviço de massagem, maquiagem, peeling de cristal. E estamos também deixando a noiva até o local do seu casamento, né? Deixando ela totalmente pronta para o seu dia de glória. Aline, o peeling de diamantes, ele acaba sendo um diferencial, não só para o dia da noiva, né? Mas o noivo também pode usufruir. Porque ele renova a pele, tira todas as células mortas, ajuda a clarear manchas, tira o amarelado, o aspecto envelhecido da pele. Então é tanto para homem quanto para mulher. E quanto tempo demora? A sessão varia, entre meia hora e quarenta minutos, dependendo da pele. Tem pele que tem mais células mortas, tem pele que já está mais limpinha, porque a pessoa já faz... Já tem pacote, né? De peeling, então já faz sessões, tipo, em uma semana, então a pele não acumula tanto. E na verdade o resultado, assim, dá para você ver em uma única sessão ou é necessário você fazer um pacote e estar sempre tendo essa manutenção? Não. É bom sempre ter manutenção, mas o resultado é imediato. Na primeira sessão a pessoa já vê o resultado. Então eu vou pedir para você dar uma demonstração aqui para a gente. Agora eu vou conversar um pouquinho com Maria Edneia, estilista, que também está participando desse evento maravilhoso, não é mesmo? Verdade, bom, né? Bonito ver coisa bonita, ver gente bonita junto, muito bom. E agora a parte mais difícil, né? A escolha do vestido. Isso é muito complicado, né? Tem algum segredo para a noiva escolher o vestido? Não digo segredo. A necessidade de saber como ela é. É muito engraçado quando a gente comenta que a noiva quando entra na igreja, ela tem que estar com o aspecto dela própria. É horrível uma noiva entrando na igreja e parecer ser outra pessoa. É muito normal até quando a gente vai em casamentos e fala assim, nossa, que noiva é essa? Eu acho que eu estou no casamento errado. Esse é o erro. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Você tem que ter o cuidado em escolher um traje que seja adequado a você, mas que preserve a sua característica de ser delicada, de ser sensual. Então se você seguir esse caminho, não tem erro. O resto a gente ajuda. A hipnose está aí para isso, para ajudar você a pelo menos começar e terminar o dia do teu casamento perfeitamente. É isso aí, na verdade, o vestido, então ele acaba, como você disse, ele acaba definindo o estilo da noiva, né? Ele tem que ser o segmento do estilo da noiva. O estilo da noiva já existe. Ela já é como é e como os amigos a conhecem desde muito tempo. Eu só tenho que conseguir buscar esse estilo e transformar no vestido da noiva. Então, na realidade, é muito simples. Ela já vem com isso pronto. E a gente vê, assim, a moda, né? Como é forte. Às vezes a gente quer uma coisa que está na moda e que não fica bem para a gente. E os vestidos de noiva, eles seguem ou têm uma tendência também? Como que é? Existe essa tendência, sim. É mais sutil como o dia a dia. Existe aquela história da tendência de moda, de roupas para o dia a dia, ou da preta portê. Mas roupa de festa, de noiva ou de gala, ela tem uma linha muito clássica, que ela tem que ser seguida. Então, não existe aquilo, nossa, esse ano usou tal coisa e ano que vem não está usando mais. Não existe isso. O cuidado principal é com o uso do que a noiva se sente bem, no qual ela está se espelhando. Não, eu estou olhando e estou me vendo como eu sou. Esse é o cuidado. O resto, a gente realmente vai te dando dicas. Olha, a tendência de flores, a tendência de renda, a tendência de pregas, tá? Mas é muito sutil, é muito delicada essa tendência. Ela não é tão forte como em trajes do dia a dia, em roupas do dia a dia. Tá certo. Bom, a preferência com certeza é o branco, mas a gente pode usar outras cores também. A tendência é o branco sim, eterno. 95, 99, talvez, por cento das minhas noivas usam branco. Mas existe uma corzinha chamada nude, chamada off-white, que é um branco sujo, que é um branco leite, que também está sendo bastante usado. E quem quiser maiores informações, tem um site? Nós temos o site, nós temos telefones, nós somos de Campinas, do Alto do Taquarau. O endereço lá é ao meio da Garré, 1256-3294-5952. É isso aí. Obrigada e parabéns. Muito obrigada. A quem interessa, eu acho que interessa a muitas noivas, a gente aguarda vocês com todo carinho, a hora que vocês quiserem. A entrevista com o Luiz Escaquete, ele contou pra gente sobre esse guia. A gente mostrou pra vocês esse guia completo para as noivas. E quem elaborou esse guia aqui, quem teve essa ideia, foi o Mikael. Conta pra gente, Mikael. Esse daqui é um guia que é feito especificamente para esse evento, onde todos os profissionais que aqui estão apresentando para o público, eles não ficam entregando cartõezinhos que a noiva vem procurar o serviço e sai lotada de coisas. Isso é horrível. Somente porque a gente quer que ela circule bem entre os espaços. Visando isso, nós tivemos essa ideia de criar uma revista onde todos os parceiros, todos os profissionais, já saem aqui pronto pra ela. Então, é um guia mesmo onde ela vai procurar todos os serviços, todas as coisas. O que adianta muito o seu serviço é porque ela vai ter um espaço onde vai ter várias fotos mostrando o serviço, tem o endereço, telefone, logo. Então, isso é muito bom para os eventos. Aqui é feito especificamente para esse. Mas toda a parte gráfica, toda a parte de convites, impressos, tudo relacionado à publicidade, nós fazemos. Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal, inscreva no canal.